Nada de Daleks, nada de Cyberman, nada de mestre. O Russell T. Davis prometeu e cumpriu. Mas será que essa nova temporada do Chute Gato como Doutor está isenta de monstros que já apareceram na série antes? Segundo Legend of Ruby Sunday, não. O grande vilão cansou de esperar e finalmente deu as caras, ou melhor, deu o focinho. Mas se você não tá sabendo quem é esse enorme vilão, Deus da morte, hoje eu vim responder as suas perguntas principais de quem é Sutec. Vem comigo logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar com vocês sobre Doctor Who. Tô fazendo muito conteúdo de Doctor Who e isso é ótimo, isso é bom. Que delícia que é poder fazer conteúdo da minha série preferida. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre o vilão, a grande revelação de quem é aquele que espera, que esperou durante a temporada toda e nós também. Mas antes, se você não tá acompanhando a nossa análise por episódio, porque você não tá inscrito no canal, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber novas notificações e também deixa o like nesse vídeo pra que mais pessoas possam estar recebendo esse conteúdo sobre Doctor Who, beleza? Agora vamos lá, vamos responder a pergunta de quem é Sutec. Bom, a mitologia egípcia, ela é muito rica, pessoal. Ela é quase tão rica quanto a mitologia grega, romana. E ela tem a sua representatividade muito bem colocada dentro da cultura nerd. Vide, por exemplo, a série Cavaleiro da Lua, em que a gente tem a presença do Khonshu, que é o deus egípcio da lua, a grande origem dos poderes do Cavaleiro da Lua. E também a gente viu na série a deusa Emet, que é a deusa do juízo final. É a deusa do acerto de contas, de tudo que você fez ou não na sua vida e se você vai pagar por isso ou não. Mas agora pra Doctor Who está retornando esse mesmo panteão de deuses, principalmente os deuses egípcios. E eu vou falar um pouquinho pra vocês em outro vídeo sobre o panteão da discórdia, tá bom? Porque o Toymaker, Maestro e todos os outros deuses e representações, entidades aí que a gente viu nessa temporada, todos são parte desse mesmo panteão, do panteão da discórdia. Mas eu vou fazer um vídeo mais explicativo na semana que vem. Hoje eu vou me atentar em quem é o Sutec e como ele se relaciona com o Doutor. Sutec é o grande deus egípcio da morte. Ele já apareceu no arco do quarto Doutor junto com a Elizabeth Sladen como Sarah Jane Smith no arco Pyramid of Mars, tá bom? Que é o arco da décima terceira temporada lá na Era Clássica. O Doutor ainda era o Toe Baker. O Sutec é o grande vilão aí desse arco. Ele é uma entidade cósmica muito, muito, muito poderosa, tá bom? Que dentro do episódio a gente é tratado nele como um alienígena muito poderoso. O Sutec é, na verdade, um Osiris, tá bom? Osiriam, de uma raça de alienígenas muito, muito, muito poderosas que veio e se manifestou aqui na Terra e começou a ser identificada pelos seres humanos como deuses. Assim como a Marvel fez com os deuses nórdicos de Asgard, tá bom? No Thor, nos filmes do Thor. Esses alienígenas poderosos vêm até a Terra. As pessoas não conseguem explicar, não têm explicações pra aquilo, né? Pra uma vida alienígena de outro planeta. E eles acreditam que são deuses. E eles começam o Pyramid of Mars com o Sutec aprisionado dentro de uma pirâmide. E aprisionado por quem? Por seu irmão, o deus Horus, tá bom? O deus Horus, ele é aquele deus com cabeça de águia. Dentro do episódio existe o olho de Horus, que é o dispositivo que mantém o Sutec preso. E é lógico que vai dar alguma merda ali. Ele vai ser libertado e o doutor vai ter que lutar contra ele. Porém, Sutec retorna agora em Legend of Ruby Sunday, se revelando o grande vulto que estava em torno da TARDIS. E Sutec até já tentou entrar na TARDIS antes, lá no arco Pyramid of Mars, tá bom? E agora Sutec está encrenhado no coração da TARDIS. Vamos tentar entender como é que Doctor Who adaptou o Sutec e seu irmão Horus. E como isso pode ser importante pra série. Osíris é o grande pai ali de todos os deuses. Ele é a grande representação da vida após a morte, tá bom? Ele é o grande deus poderosíssimo, tá? E aí vem outros deuses. Por exemplo, os irmãos Set e Horus. Set também é um outro nome para Sutec. Como a própria Harriet Harbinger falou. Ele tem muitos nomes. Set, Seth. O deus Set é o deus da destruição. O deus do caos. O deus da discórdia. O deus de quem representa tudo de ruim. Ele é a antítese do seu irmão Horus. Horus é a representação dos céus. É o deus dos céus e da vida. Horus aprisionou Sutec. Ou melhor, aprisionou Seth dentro de Doctor Who. E pra eles pararem com essa guerra eterna. E dentro desse panteão de deuses aqui. Eu acho que o Horus pode sim fazer uma aparição dentro de Doctor Who na atual série. Já que a gente tá lidando aí com essas representações, esses deuses, né? Já que a gente colocou o Sutec principalmente como deus da morte. Esse deus que tem uma cabeça de cachorro. E que muitos acham até que ele é o pai do Anubis, tá? Existem várias versões da mitologia que eles acham que ele é o pai do Anubis. Principalmente porque tem a cabeça de cachorro, né? Os dois são muito poderosos, tá bom? E eu tô doido pra ver se a gente vai conseguir ver outros tipos de deuses. Não só os deuses malignos. Pô, a gente já viu o Pai Maker, Maestro e até o Trickster entrou na brincadeira, tá bom? Todos esses deuses vieram pra cá buscando caos. Buscando morte e buscando destruição. Porém, Seth ou Sutec parece ser o pior deles. Só que a gente não viu ainda um deus que seja o contrário. Um deus que possa vir lutar contra o Sutec. E agora o Sutec está de volta. Ele é um amante da destruição. Ele é a representação da morte. Então, tudo que ele toca, se veio do pó, do pó retornará, pessoal. E é algo muito interessante. É um poder que a gente nunca viu o Doutor ainda lutando contra, tá? Pelo menos não aqui na New Who, tá? E ele faz a voz original do Sutec retorna aí pra poder dublar ele nos dias atuais. Eu não acho que Sutec vai continuar com aquela aparência de cachorro CGI enorme, tá bom? Então, aquela é a verdadeira aparência do Sutec. Porém, na maioria do arco, tá? Eles fizeram uma máscara egípcia, assim. E eu acho que eles vão adaptar isso de novo. Eu acho que vai ser uma coisa muito mais... Uma nóide pra você representar um pouco mais tranquilo o Sutec. E principalmente ter mais cenas de confronto com o Doutor. Eu acho que vai precisar muito disso. E eu vou adorar ver o visual novo do Sutec. Mas se eu ficar com esse visual de cachorro aí também, não me importa muito não. Eu achei muito bacana o CGI muito bem feito. Muito melhor do que na série clássica, que fizeram um trabalho que até a próxima própria produção falou que eles ficaram devendo. E o retorno do Sutec é algo que o Russell T. Davis queria fazer há muito tempo, tá bom? É o Russell T. Davis pegando todas as ideias que ele já teve antes e trazendo pra Doctor Who pra reinventar completamente. É algo muito, muito grande que a gente tá vendo aqui, pessoal. E a escala de poder realmente mudou. Tô parecendo os fãs de Adon Negro. Agora o Sutec irá trazer morte e destruição para o seu império da morte na Terra. Vamos ver como é que vai ser. Principalmente porque a Terra e o universo de Doctor Who já sofreu bastante com o fluxo. Será que isso de alguma forma fortaleceu o Sutec pra ele poder retornar? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês conheciam o Sutec ou não. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E até a próxima, Nerds. Fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.